Igreja. Hoje eu tenho um motivo, eu falo que hoje é aniversário da igreja, mas é meu aniversário também. Hoje eu fui na... tive retorno na minha médica, ela me deu alta. Eu ia ter que fazer uma outra sessão de químio, eu não vou precisar fazer mais, porque ela falou que não tem necessidade. Então, assim, deu vontade de sair correndo, gritando na rua, né? Porque eu esperei muito por esse momento. Foi seis meses, assim, que Jesus me carregou no colo. E eu, às vezes, eu olho para trás e eu falo, até parece que não foi tão difícil assim. Mas porque foi Jesus que me carregou. Porque eu tenho estado lá naquele hospital e eu tenho visto as pessoas lá, o quanto elas precisam de Jesus. Hoje mesmo, um senhor... Da outra vez eu estive lá e eu conversei com a esposa dele e ela saiu chorando da sala e eu falei, eu vou lá falar com ela. Não sabia o que era. Cheguei lá, ela falou assim, meu marido... O médico falou que não tem mais jeito. Eu falei, mas para Deus tem jeito. Ela olhou para mim, assim, ela falou, mas ele está tão esperançoso lá dentro. Eu falei, mas quem é você para tirar essa esperança dele, né? E eu conversei muito com ela e passou esses um mês e eu não a vi mais. Aí hoje eu cheguei lá no hospital e ela estava lá. O Nivaldo saiu, deixou eu resolvendo umas coisas de documentação. E ela me viu. Aí eu olhei para ela e eu vi aquela cara de tristeza. E aí eu fui até ela e falei, sim, como você está? Aí ela olhou para mim e falou, você lembrou de mim? Eu falei, sim, todos os dias eu lembrei de você nas minhas orações como esposa. Porque eu lembro disso por causa do meu marido. Todos os dias ele falava assim, amor, isso vai passar. Fica firme. Ó, estou aqui com você. Então isso é a diferença. A diferença da família, a diferença de uma esposa, de um filho, que o meu filho maravilhoso que Jesus me deu. Que ele nunca, nunca olhou para mim de um jeito diferente. Porque está faltando cabelo ou porque eu não posso sair com ele em muitos lugares. Eu não podia ir com ele. Eu falo, filho, espera só mais um pouquinho, está acabando. Então, essa é a diferença. E eu hoje, eu pude abraçar ele. E falar, mesmo que as pessoas falam que não tem jeito. Para Jesus, tem jeito. Então, eu peço oração. Eu estou num término, eu vou começar a fazer radioterapia. Não sei quantas eu vou ter que fazer. Amém? Porque é uma confirmação de que é uma cauterização dessa sequela. Então, assim, por essas pessoas, quem tiver oportunidade, uma hora, só dá uma passadinha. E dá uma olhada. Quantas pessoas lá estão, assim, precisando de uma palavra. E, assim, eu tenho sentido isso no meu coração, sabe? De orar por esses irmãos que estão passando por quimioterapia, por essas necessidades. Porque eu passei, eu sei o quanto é difícil. E eles precisam de uma palavra. Porque, muitas vezes, eles não veem a nossa luz que a gente tem lá no fundo do túnel. E a gente sabe que a gente vai chegar lá, mas eles não têm essa certeza. Muitos não têm essa certeza. Então, a gente precisa. E eu sinto essa necessidade de orar por eles e de pedir oração por eles. Então, eu quero só compartilhar o que aconteceu, porque eu saí de lá com a minha vitória e ele estava começando a luta dele. Então, assim, glória a Deus por mim. Mas eu senti por ele. Então, assim, que os irmãos orem pela vida dessas pessoas. E eu queria agradecer por todos os irmãos que tiveram em oração comigo. E muitas vezes, eles não ligam tudo, mas eu sei que eles estão firmes em oração. Muitos deles param e falam, olha, eu estou orando por você. Então, eu senti isso, irmãos. Senti a oração de vocês, o carinho de vocês. E eu só tenho que agradecer. Obrigada. Irmãos, vem cá, Alda. Igreja se faz assim, através da comunhão, da convivência. Quem aqui lutou com câncer? Ivani, vem cá. Ivani. Uma mulher que lutou contra o câncer. É isso aí. Venceu. Eu lembro das duas. Cada uma. Eu lembro do dia que Ivani sentou no meu gabinete e falou, pastor, eu tenho uma notícia para o senhor. E veio com um diagnóstico. E ali começou uma luta, mas ela venceu. Eu lembro da Alda também. E Deus vai nos dando, assim, como igreja, a oportunidade de passarmos juntos pelo vale da sombra da morte. O senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Só que tem momentos que são vales difíceis. Só que passar num vale sozinho é uma coisa. Agora, passar num vale com uma igreja por detrás, orando, é mais fácil, né, irmãos? Não é verdade? É mais fácil. Então nós vamos agradecer a Deus nessa oração. Eu não... Immanuel. Então. Então, pastor, volta também cá, pastor. Volta também. Quem passou por esse processo de tratamento nessa área? Ah, o Valdomiro. Só na área da questão de luta contra o câncer. Que é algo que está na nossa época, assim, tão acometendo as pessoas. Então nós vamos agradecer, irmãos, que apesar da luta, o Valdomiro também, que vem aí enfrentando com resistência essa luta. E eu queria... Misael, escolhe um cântico para nós louvarmos ao Deus da vida. Pensa aí, escolhe. Vamos louvar a Deus, né? O Deus da vida no sentido geral. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse cuidado dele, pela bondade, pela misericórdia. E fala, irmã Ruth. Ok. Tá, nós vamos agradecer, então, pela vida da Edna. Amém, amém. Que bom. Vem cá, Luiz. Vem cá. Luiz vai orar a Deus agradecendo por esses irmãos que passaram por essa experiência. E porque eles estão aqui, né? Aprove a Deus que alguns não estivessem, mas a esses Deus deu a oportunidade. Agradecer a Deus porque tem a igreja, né? A igreja, ela é importante para isso. A igreja não existe só para curar. Vem orar que nós vamos curar. Não, a igreja existe para levar as pessoas a se parecerem com Jesus, em detrimento a qualquer circunstância. As circunstâncias se tornam um veículo de graça, de bondade e misericórdia. Se coloque em pé, em louvor a Deus, nessa oração de gratidão. Logo após a oração, o irmão Misael vai nos colocar num cântico que nos leve a louvar a Deus por essas vidas que têm experimentado momentos difíceis, outros que passaram, mas todas estão aqui na presença do Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, porque reconhecemos que na Tua soberania o Senhor é o Deus das nossas batalhas e das nossas lutas. E só com o Senhor é que nós podemos vencê-las. Nesse momento nós queremos agradecer a vida desses queridos irmãos que aqui estão e que reconhecem que do Senhor vem a vitória, que só o Senhor pode nos dar vida, saúde, disposição, alegria de podermos compartilhar juntos como filhos do Senhor e celebrando aquilo que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por estas vidas, por cada um, pelas dificuldades que passaram, pelos vales, pelos momentos de profunda preocupação, mas agora podem dizer que o Senhor os ajudou a vencer. E agora podem celebrar essa vitória e reconhecer que tudo vem do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque somos uma igreja formada de pessoas que confiam no Senhor e que neste momento agradecem ao Senhor, porque o Senhor tem nos possibilitado ver bênçãos, ver vitórias, ver alegrias, ver conquistas que só pelo Senhor nós podemos ter. Não é por isso que estamos aqui, estamos aqui porque amamos ao Senhor e Jesus morreu por todos nós. A nossa alegria verdadeira estará na eternidade com o Senhor e nós já estamos antecipando esta alegria aqui e agora na comunhão com os nossos irmãos. e nós agradecemos este momento tão precioso na vida desses queridos irmãos e particularmente na vida da irmã Alda, que acabou de dar o seu testemunho do Senhor estar com ela neste período difícil. E os demais irmãos que também já passaram por isto e neste momento agradecem e reconhecem que só o Senhor é Deus, só o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos. Nós te agradecemos porque temos liberdade de nos reunir como igrejas, ter comunhão uns com os outros, ter comunhão com o Senhor e nos alegrar na Tua presença como estamos fazendo neste momento. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Que bom poder ver o que Deus fez no passado, na vida de irmãos que já vivenciaram isso e foram libertos, irmãos que estão passando e tem a igreja para poder vivenciar isso com um pouco mais de resistência. Misael. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. É esta única esperança que até o Senhor, ó Jesus, com que te fui ajudado, na salvação que a minha amada, ou a luz em meu coração, ou a luz em meu coração, Amém. 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 Neste final de semana Depois de começar a essa nossa caixa Eu vou te acompanhar Obrigado por mais um dia Que cada um teve E que o Senhor abençoe A semana que vamos ter Pelas conferências que também vamos ter Que o Senhor nos abençoe e nos guarde Amém Louvado seja o teu santo nome, Senhor Pela oportunidade de estarmos juntos Em comunhão Todos com o mesmo objetivo, ó Deus De estarmos agradecendo Pelo teu cuidado Sistemático o cuidado Com cada um de nós Nós te louvamos, Senhor Porque Contemplamos um menino Aqui à frente, Senhor Crescendo Abrigado dentro deste templo E no calor dos irmãos No carinho E na compreensão de todos nós Ó Pai, concede graça E misericórdia sempre A cada um de nós, Senhor Precisamos de ti Nós te louvamos pela salvação Que recebemos Através Do sacrifício do teu filho Jesus Que morreu por nós Todos nós Tivemos oportunidade De reconhecer os nossos pecados Reconhecer a nossa limitação E reconhecer a nossa necessidade De estarmos andando Pelos teus cuidados, Senhor Na face da terra Senhor, agora a nossa oração Volta-se, ó Deus Para a série de conferências Tu já conheces O que o teu servo Que virá no Rio de Janeiro Estará falando Tu já colocaste Através do teu Espírito Santo No coração Daquele teu servo O recado Para cada um de nós, Senhor Contempla esta igreja Nos seus 92 anos, Senhor Com muita alegria Felicidade De cada membro Por esta dádiva Que temos Da liberdade De cultuarmos o teu nome E da liberdade De anunciarmos o teu reino Às pessoas Ajuda-nos, Senhor Para que as nossas diferenças Políticas Sociais Intelectuais E outras, Senhor Não nos separem Do amor de Cristo Que possamos estar juntos, ó Deus Caminhar juntos Apesar de nossas diferenças De personalidade E de dificuldades Que cada um tem Cada um carrega, Senhor Fica conosco, Senhor Abençoe esta igreja Abençoe o pastor Samuel, Pai Traz muita alegria, Pai O seu coração de pastor De jovem pastor Que está gastando Sua vida, Pai Para disseminar Tua palavra Em todos os rincões Desvelo Ó Deus E com muito interesse Muito obrigado Por estes momentos, Pai Oramos Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.